A outra ferramenta que eu falo para vocês hoje é o EndNote. O EndNote é também uma ferramenta da Thomson Hortis, mas é uma ferramenta mais para você gerenciar os artigos, patentes, revisões, livros que você leu, criando seu próprio banco de dados. Para você, após isso, citar nos seus artigos, relatórios, qualquer trabalho científico que você precisar citar, uma referência, as referências que você está usando, para posterior uso no desenvolvimento de um trabalho escrito científico. Então, o EndNote é um gerenciador de referências, ele tem uma versão gratuita, que é o MindNote Web, e o que você precisa para acessá-lo é uma conexão com a internet. Então, o EndNote, ele pode ser acessado escrevendo myendnoteweb.com, é o site dele. Lá você pode fazer o cadastro gratuito para criar uma conta para você do EndNote Web, só que você precisa estar logado com um e-mail, estar no computador com acesso institucional, de alguma instituição de pesquisa ou universidade que tenha acesso a esse serviço, para fazer o cadastro. Mas, após isso, você não precisa mais. Então, eu acessei o meu EndNote Web, tem aqui as minhas referências, que eu fui selecionando ao longo da minha pesquisa. Essas são todas as minhas referências. Aqui nessa aba, a gente tem o número total de referências que eu tenho, quantas que não foram organizadas ainda, e as minhas organizadas em pastas. Então, a minha, não tem uma quick list. Nós temos aqui várias opções de abas, mas como a gente está iniciando a primeira vez com o acesso, vocês têm que ir na aba Options, Download em Starless, e fazer o download da versão do seu computador, do sistema operacional do seu computador. No meu caso, o sistema operacional é o Windows, então, fiz o download do aplicativo para o Windows. Ele vai fazer o download, e a gente vai fazer a instalação do programa. Como eu já tenho instalado no meu computador, eu não vou conseguir fazer todas as etapas com vocês. Mas você só precisa iniciar o instalador e seguir as etapas que aparecem quando estiver instalando. Ele já vai procurar automaticamente qualquer editor de texto, por exemplo, o Word. Aqui ele me deu o aviso de que eu já tenho, então, eu não vou continuar com a instalação, mas vocês continuem aí e instalem no seu editor de texto. Muito bem. Outra coisa que vocês têm que fazer agora é em formate, bibliografia, e aqui vocês vão ter todas as listas de referências, de estilos de referências. que a gente vai mexer com isso aqui um pouquinho depois. Vamos primeiro partir agora para como que ficou instalado agora no nosso editor de texto, no meu caso, o Word 2010. Beleza. A gente entra no Word e vamos ter aqui em cima o EndNote Web. Ele adicionou uma abinha no meu Word. Em outras versões vai ser diferente, vocês precisam procurar aí onde ele ficou. E agora eu já posso sair usando. Já instalei, já tenho lá o meu My EndNote Web. Posso ir escrevendo. Então eu escrevo o EndNote, é um programa para auxiliar com as referências de trabalhos científicos. Quem foi que falou isso? Você precisa referenciar. Quando você está fazendo um trabalho científico, se você está usando uma informação de outra pessoa, você precisa referenciar essa pessoa. Então você vai na abinha do EndNote Web, ele vai fazer o acesso ao seu banco de dados na internet. Então quando você estiver usando essa função, você precisa estar com acesso à internet. Só isso, não precisa estar na universidade. Você vai em Files, Cintations e vai procurar a citação, a referência de que falou isso aí. Por exemplo, o EndNote é um programa. Beleza. Pô, eu não lembro direito qual que é o trabalho que fala isso, mas eu lembro que ele fala mais ou menos isso. Então eu posso fazer uma busca com palavras-chave. Ele vai buscar no corpo do texto do trabalho todo a palavra que você falou. Se você acha que eles usaram Program, por exemplo, ele vai achar os artigos do seu banco de dados que tem a palavra Program. Aí você vai ter uma lista bem menor e você vai conseguir lembrar qual que era o trabalho que falava isso. Aí no meu caso, vamos dizer que foi o Wang. Ele falou isso em 2010 e tal. Beleza. Selecionei o Wang. Vou adicionar Inserir. 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 Ele já vai inserir automaticamente, de acordo com o padrão, com o estilo que eu tinha já deixado. Beleza. Mas eu não quero mais esse estilo. Na verdade, eu quero um trabalho na BNT Autordata. Ele já atualiza para mim. Já atualiza. Tanto no texto, quanto na referência lá no fim. Ah, não era por Autordata. Era por ordem de citação. Beleza. Ele já atualiza para mim. Ah, não. Agora eu vou escrever um artigo para a Nature. Beleza. Troco. Ele já atualiza para mim. Beleza. Aí eu escrevi isso. Eu posso continuar escrevendo. E adicionando mais informações. Continuando com a minha descrição e tal. A minha discussão. Ambientando e tal. Escrevendo tudo o que eu preciso. No meu arquivo. Beleza. Agora eu escrevi isso aí. E preciso achar quem foi que falou isso. Aí eu uso de novo uma palavra que estava no texto. Que eu me lembre. Lembrei que era o Flot. Adicionei o Flot aí na minha referência. Ele segue o padrão que eu tinha deixado. Que é o estilo da Nature. Beleza. Está aí já adicionando. Foi o segundo. Pô, mas esqueci de colocar uma informação antes. Primordial. Para bagunçar toda a minha referência. E era em ordem ainda. Vai ser pior ainda. Vou ter que trocar tudo. Não. Ele faz isso automático. Você escreve o que você precisa. E você adiciona depois. A referência que falou isso. Beleza. Escrevi. Vou agora adicionar a referência. Do mesmo jeito. Escrevi. Vou em File Citations. Adicionar a referência que eu queria. Adicionando a posição. É importante marcar a posição que ele deve inserir a legenda. Beleza. Então agora. A gente pode fazer essa busca. Tanto pelo nome de autor. Pelo ano. Por palavra-chave. Nesse caso eu lembro que é para um trabalho de 2004 que falou isso. Beleza. Todo trabalho que estiver escrito de 2004. Por exemplo. Foi esse aqui do Azendo. Eu vou e insiro. Como é um aplicativo dinâmico. Eu insiro. Aqui ele já organiza os outros itens das minhas referências. Como vocês podem ver. O Azendo passou a ser o primeiro. O Wang que era o primeiro anteriormente. Passou a ser o segundo. E assim sucessivamente. Agora. Continuo escrevendo o meu trabalho. Beleza. Continuo escrevendo. Adicionando as informações que eu preciso. E vou adicionando as minhas citações. Vou de novo. Busco uma palavra-chave. Em vez que é o 1. E trabalha. Ele já vai. Mantém. Coloca na ordem. Já atualiza. Tanto no texto. Quanto no. Na referência lá embaixo. Só que eu. Ah. Precisava colocar uma coisa ali no meio. Uma informação que eu tinha esquecido. Bem no meio do meu texto. Agora vai bagunçar tudo. Não. Não vai. Você adiciona. Escreve se precisa. E adiciona a referência. Então por exemplo. Eu lembro que é de um autor. Tem um autor que falou isso. Que você pode adicionar quando você esquece. Foi o Lopes. Você procura por Lopes. Você acha a referência do Lopes. E insere no texto. Ele já vai fazer a atualização. Da ordem dos textos. Aí. Você pode mudar. A forma. O estilo da citação. Colocar por exemplo. No Aids. Que é uma revista. Ou qualquer outro tipo de revista que você quiser. Ou estilo. Ele já faz a atualização automática. Você. Bem. Essas são as ferramentas básicas. Beleza. Agora. Você terminou de escrever seu trabalho. E vai mandar para o seu orientador. Ou para alguém. Para revisar. A primeira coisa que você tem que fazer. É salvar uma cópia de backup. Então. Você vai em salvar. A Indie Notch. Coloca BP. Só. Para você lembrar. E salto. Salvou. Agora você vem em converter citação e bibliografia. Que você vai converter agora. Para texto pleno. O que que é isso? Ele vai tirar essas propriedades dinâmicas. E vai salvar como se fosse um texto corrido. Por que? Porque. Se você mandar o arquivo do jeito que está agora. A pessoa que receber esse arquivo. Não tem o mesmo banco de dados que você. Porque o banco de dados é seu. Então. Mesmo que a pessoa tenha o Indie Notch Web. Ele não tem as mesmas referências que você. Então. O arquivo vai chegar para ele. Tudo bagunçado. Então. Você precisa converter. O arquivo para texto. Aí ele te avisa. Se você converter. Você vai. Perder essas propriedades dinâmicas. Do aplicativo. E ele vai abrir uma nova. Aba. Beleza. Criou. Agora é um arquivo normal de texto. Como se você tivesse escrito tudo isso aí. Se você tentar fazer alguma alteração. Adicionar alguma referência agora. Ela não vai ter aquela propriedade. De atualizar automaticamente. E vai ficar. Vai aparecer bagunçado. Na. Na sua. Referência. Por exemplo. Se eu. Vou adicionar uma referência agora. Por exemplo. Vou lá. Find Citation. Vou adicionar o Magalhães. Inserir. Inseriu. Olha. Ele ficou bagunçado. Ele não foi. Era para ser o sexto. Mas ele não ficou. Ele ficou entre chaves. Ficou com informações da sua referência. Mas não no formato. Ele não adicionou também lá no final. Então. Se alguém pega um. E é mais ou menos assim que o seu orientador vai receber. Se você. Não trocar o formato do arquivo. Se você manter ele. Com aquela propriedade dinâmica. Seu orientador vai ver um arquivo. Com as coisas escritas e umas informações estranhas. Assim no meio do texto. Ele vai falar. Pô. Você não formatou direito. Mas não é isso. Beleza. Só que você. Mandou para ele revisar. Precisa corrigir. Mas quer botar umas referências a mais. Você volta para o seu backup. Que ainda tem as propriedades dinâmicas. Dessa ferramenta. E adiciona o texto. Adiciona o que você queria. E adiciona a referência. Só que como essa aqui. Você salvou o backup no formato. Com a propriedade dinâmica. Você consegue inserir. Eu inseri. Sexta referência. Inseri lá embaixo. Agora posso mudar o estilo da minha biografia. Está tudo manchido aqui nesse backup. Você pode usar tranquilamente. Só que. Você percebeu que tem algumas. Algumas listas ali. Alguns estilos. Na verdade não tem só aqueles. Você consegue adicionar mais estilos. Você só precisa ir no MindNote Web. Na sua. Na sua conta. E em formatar. Bibliografia. E. Selecionar favoritas. Você seleciona as favoritas. Você tem uma gama. Uma lista gigantesca. De estilos de bibliografia. Dentre elas a BNT. E outras revistas. E outras revistas mais comuns. A maioria das que estão indexadas. No. Web of Science. Web of Knowledge. Tem o seu formato aí. No. No EndNote Web. Beleza. Vamos dizer que eu quero adicionar esse. ZFA. Marco. Copio para favoritos. Aí eu adicionei essa referência. Para os meus favoritos. Quando eu for utilizar. O EndNote Web. No meu. No meu. No meu. No meu. No meu. No meu. Vai estar lá já essa referência como opção. Como esse estilo. No meu. No meu.